sobre a privatização da Companhia Paranaense de Energia, a Copel. O processo teve tramitação relâmpago na Assembleia Legislativa do Paraná. A proposta foi apresentada em 21 de novembro, aprovada em primeiro turno no dia 23 e em segundo turno no dia seguinte. A que o senhor atribui essa rapidez? Primeiro que o processo legislativo, ele seguiu todos os trâmites legais e o regimento da Assembleia Legislativa do Paraná. Acho que esse é o primeiro ponto que cabe no registro. Tanto que isso foi discutido ao longo dessa semana no judiciário e não teve guarido. A segunda questão, a dinâmica política, legislativa, eu não tenho como me manifestar, porque a nossa avaliação é uma avaliação técnica, do ponto de vista da Copel. Eu posso dizer pela Copel a necessidade, a importância e a urgência do tratamento desse assunto.